São Paulo todo pra cima, quase 43 minutos, 0x0, olha que enfiado de bola pro Bosch, vai fazer, bateu na primeira, goleiro caído, olha o gol, Pitarelli salvou, olha a chance, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Souza com a número 21, num bate e rebate dentro da área, tentou duas vezes, o Borges não conseguiu, bola acabou sobrando limpa pro Souza, gol vazio dentro da pequena área, o São Paulo faz 1x0 aos 43 minutos do segundo tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o São Paulo, Rio Preto, João Carlos Assunção. E valeu pela insistência que o São Paulo teve no segundo tempo.